Já estão disponíveis para consulta as vagas abertas pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ensino Superior Público. Na primeira edição deste ano, são oferecidas 228 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior. As inscrições podem ser feitas de 11 a 14 de janeiro. Para participar da seleção, o estudante precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2015, e obtido nota acima de zero na prova de redação. As vagas do SISU podem ser consultadas pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon.